Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse convite, tá? Esse convite, gente, vocês podem estar fazendo ele pra 15 anos, aniversário, casamento, bodas de ouro, de prata, tá? Aí você vai mudando a cor aqui das flores, né? E a parte aqui de dentro, ainda mais dá pra fazer pra muitas coisas, tá? Dá até pra fazer com uma lembrancinha, se você quiser, tá bom? Então é isso, ele é bem fácil de fazer, não sai caro, tá? Se você for somar todos os materiais que você vai usar aqui, não vai sair caro. E aqui, nesse meu, eu fiz ele furando e picotando com a tesoura. Mas se você quiser fazer tanto as flores como o coração, se você quiser só bolear ela em volta do molde e cortar, vai ficar bem mais fácil e bem mais rápido, tá? Eu fiz todos os dois, tanto a florzinha como o coração eu fiz furando e picotando, que eu achei que ficaria mais bonito pra vocês verem. Mas da outra forma também fica bem legal, tá? Então é isso, então, pra fazer o nosso convite, eu vou precisar de uma plaquinha assim de isopor, tá? Tá pra usar o EVA também. Tem outros vídeos que eu fiz de papel vegetal que eu usei o EVA. Vou usar o EVA pra arriscar. Vou usar esse papel aqui, que seria pra fazer o convite. Vou usar o papel vegetal. Esse aqui, você tem que tentar usar o mais grosso que você puder. E o vegetal também. Se eu não me engano, esse meu aqui é 140 gramas, tá? Mas você compra o mais grosso que você conseguir. Vou usar também cola de isopor. A tinta, né? Que eu vou usar esse aqui. Arame. Fita. Tá? As ferramentas que eu vou usar vai ser esse boleador, tá? Que você encontra no loja de artesanato. Esse aqui que eu fiz, que é o perfurador. Eu peguei uma caneta big, coloquei uma agulha aqui na ponta. E aqui coloquei a massa epóxi, aquela... Acho que é massa epóxi. Eu acho que ela que vem uma branca e uma cinza que você mistura. Eu vou olhar, confirmar e aí coloco pra vocês aqui no vídeo, tá? E vou usar também uma tesourinha pequena. Assim. O ideal é que seja uma tesourinha reta. Mas como eu só tenho a tesourinha curvada aqui na ponta, eu vou fazer com ela mesmo, tá? E vou usar pérolas. E acho que é só isso, gente. Tá? Deixa eu tirar aquele daqui. E pra começar, eu vou precisar do molde. Esse molde aqui eu fiz, ó. Tá? Ele é um coração todo cheio, tipo, como se fosse uns babados. E aí, esse aqui eu vou retirar ele no papel vegetal. E esse outro molde aqui, ó, que eu fiz, você vai dobrar ele no papel. Papel sulfite mesmo. E aí, tira ele inteiro, tá? Pra poder cortar nesse outro papelzinho aqui. Que você vai colocar um papel rosa, branco, dourado, creme. O que você preferir. Vai colocar todos os dados do evento, né? Nesse papel aqui. Bom, então vamos começar pelo papel vegetal. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar meu papel vegetal aqui. Vou colocar o molde. Você pode colocar uns alfinetezinhos aqui pra segurar o papel vegetal, tá? Se você tiver. Como eu não tô com nenhum alfinete aqui, eu vou fazer assim mesmo. Então, eu vou colocar o meu molde aqui. E aí, eu vou furar em volta de todo o molde. Fazendo esses babadozinhos aqui, tá? Vou furar fazendo esse mesmo formato dos babados. E aí, eu vou furar em volta de todo o molde. Pronto, pessoal. Perfurei ele todinho. Não dá pra ver direito. Coloquei até esse rosa embaixo, mas não vai dar pra ver direito porque ele é branco, né? Mas é o que eu ia dizer pra vocês. Também, se vocês quiserem, vocês podem simplesmente só pegar o boleador e bolear em volta dele todinho. E depois cortar, tá? Que aí fica mais fácil do que você cortar com a... Fazer com furar e depois cortar com a tesourinha, tá? Mas é do jeito que você preferir. Olha, não sei se tá dando prazer, gente. Acho que deu. Tá vendo? Daquele todo perfurado. E aí, você vai pegar e vai cortar. Como que a gente vai cortar? Você vai pegar de dois em dois buraquinhos. Pega dois buraquinhos, corta. Dois buraquinhos, corta. Dois buraquinhos, corta. E vai fazer isso em volta de todo ele. Sempre de dois em dois buraquinhos, tá? Dois buraquinhos, corta. Dois. Até cortar em volta de todo o coração. Ó, pessoal. Peguei também aqui o molde da florzinha, tá? Vou colocar aqui em papel. Dobrei ele em quatro. E deu aí em dois. Mas eu dobrei em quatro pra ir mais rápido. E aí, vou furar. O cuidado que você tem que ter quando você for furar é que os furos não fiquem muito longe, tá? Senão, não vai ficar legal quando você cortar. Então, pessoal. Picotei as florzinhas, tá? Ficou desse jeito aqui. E picotei o coração. Aí, agora, eu vou bolear eles, tá? Porque o coração, ó. Ficou assim. Como que eu vou fazer? Vou virar o coração aqui pra baixo. Vou pegar essa minha parte de boledor mais grossinha, essa bolinha. E vou fazer assim, ó. Pronto, ó. Eu bolei desse lado, né, aqui. Tipo, nos babadinhos do coração. Eu vou virar pro outro lado. E vou fazer aqui, ó. Depois, em cada babadinho, eu vou fazer uma bolinha. Que é onde vai as pérolas. Então, pessoal. Bolei já o coração, tá? E cortei essa partezinha aqui de baixo. Essa parte aqui, você pode estar mandando fazer na gráfica ou você pode fazer em casa mesmo. O importante é que você faça ela bem durinha, tá? Porque aí ela durinha, ela vai dar mais sustentação aqui no coração. E aí, ele ficou assim, ó. A parte boleada, tá? E a florzinha, ó. Como que a gente vai bolear ela? Você vai pegar... Ó. Você vai pegar aqui o boleador. Vai bolear em volta dela aqui. Tá? E fazer isso aqui. Essa parte mais áspera, você bota ela pra cima, quando você for bolear, tá? E ela vai ficar assim. Tá? E eu já fiz isso em todas elas. E vamos começar pela florzinha. O que é que eu vou fazer aqui na florzinha? Vou pegar a tinta, tá? Essa tinta eu vou usar a dimensional. Eu vou usar rosa, mas aí vai depender do que você vai fazer. Se for 15 anos, se for casamento, você pode usar dourada. Se for bodas de prata, você pode usar prateada. Então, você vai usar a cor conforme a festa que você vai fazer. E aí, como é que eu faço? Volto um pouquinho aqui e espalho com o dedo mesmo. Tá? E aí, eu pinto todas essas partezinhas da flor com essa tinta. Dessa forma aqui. Ela vai ficar assim. Tá vendo? E aí, eu vou fazer isso em todas as florzinhas. Então, pessoal, enquanto as minhas florzinhas estão secando, tá? Pra gente poder montar, eu vou colar as pérolazinhas aqui no meu coração, tá? Vou colar com a cola de isopor. E aí, eu venho aqui nesses pontinhos que eu marquei, coloco um pouquinho de cola de isopor e coloco uma pérola. Vou colocar essa pérola bem pequenininha. Tá vendo? Aí, vou colocando a cola de isopor e colocando as pérolazinhas. Pronto, gente. Já terminei o coração. Aqui saiu umas pérola, mas não tem problema não, porque aqui eu vou colocar as rosas e o lacinho, tá? Mas ele tá terminado. Ficou assim. E aqui é a parte de baixo, né? De dentro. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a florzinha. Peguei um pedacinho de arame. Esses arames mesmo de flor, né? Pra fazer flor. Vou pegar um pedacinho assim. Não muito grande, tá? Vou dobrar ele aqui duas vezes, ó. Dobrei. Dobrei novamente. Ele vai ficar assim. Vou pegar aqui a florzinha. Colocar ele aqui bem no meio da florzinha. Furar, né? E passar um pouquinho de cola quente. Minha cola quente não vai vir até aqui, eu acho. Aqui, ó. Pronto, deu certo. Aí eu trago ele pra cá. E vou fechar a minha flor. Vou fechar assim. Tá vendo? Passando um por cima da outra. Venho aqui com a cola quente novamente. Não tá lindo, né? Deixa eu ver. Pronto. Venho aqui, ó. Passo um pouquinho de cola quente aqui. E junto aqui, tá vendo? Ok? Vou passar mais um pouquinho de cola quente aqui também. E vou juntar aqui. Ok? Aqui, ó. E junto. Tá? E mais uma vez aqui, ó. Vou juntar esse. E antes de juntar o último, eu vou colocar a pétalazinha aqui dentro do botão, tá? Vou pegar a pérola. Uma pérolazinha grande. Vou passar cola, um pouquinho de cola aqui, ó. Onde eu já colei. E vou colocar a pérola de uma forma que o buraquinho não fique aparecendo, tá? E eu vou colar ela aqui. Passo mais um pouquinho de cola aqui. Vou colar ela aqui dentro do meu botão. Tá vendo? Deixa eu tentar empurrar ela um pouquinho mais pra cima. E aí, pra terminar, eu vou fechar aqui o nosso botão. Vou colar essa última partezinha aqui que ficou faltando. Tá? Assim. E aí, ele vai ficar assim o nosso botão. Aqui a pérola. E ele vai ficar assim. Tá? E aí, eu fiz vários aqui, ó. Ok? Bom, esse aqui tá descolando, mas aí você vem aqui e ajeita. Porque eu não tava fazendo com pressa, mas aí ele fica assim. Bom, aí como é que a gente vai fazer? Vou pegar aqui o meu coração. E aí você vai colocar os botões da forma que você preferir, tá? Ainda não secou as bolinhas, você tem que deixar elas secadas bem pra elas não ficarem caindo. Você pode colar com a cola quente também, mas com a cola quente com o tempo ela vai amarelar. Mas com a cola quente eu acho até que fica mais firme, mas só que ela amarela. Aqui eu juntei três, ó. Dessa forma. Eu vou colocar ela aqui embaixo. Tá? Vou colar elas bem aqui. Com a cola quente. Vou pegar a cola quente aqui. Vou colar elas aqui. Aqui, tá? Vou colocar esse lacinho aqui que eu fiz, olha, gente. Tá vendo? Deixa eu virar pra cá. Vou pegar esse lacinho aqui que eu fiz. Vou colocar ele aqui. Tá? Aí você pode fazer na cor que você quiser ele. Vou colar a cola quente aqui também. E aí você vai colocando esses outros botõezinhos no local que você quiser. Aqui, se você quiser, você pode pegar um lápis. Deixa eu... Peguei uma caneta mesmo. Você pode pegar aqui a caneta e enrolar ele assim. Tá? Pra dar um acabamento quando você for colar a sua florzinha aqui. Tá? E aí você pode vir e colar ela aqui. Ok? Deixa eu passar a cola quente aqui nela. Olha só. Vou colar ela mais ou menos aqui. Venho com outra. Vou fazer do mesmo jeito, ó. E vou colar essa minha outra aqui. Você pode... Aí você vai fazendo do jeito que você quiser, tá? Do jeito que você preferir. Acho que essa aqui eu vou deixar aqui por dentro mesmo. Vou colocar ela assim. Tá? Tá? Pra finalizar, eu vou colocar isso aqui. Aqui. Tá? Isso aqui, gente, olha. É... Como eu falei pra vocês. Pode ser pra lembrancinha de casamento, de 15 anos. Aqui embaixo, eu enrolei também daquela mesma forma, tá? Coloquei mais um botãozinho aqui. E tá pronto o nosso coração. Aí o que você vai fazer? Pra não ficar solta essa parte aqui do convite. Onde tem alguma coisa assim que dê pra cobrir, não ver, que nem aqui o lacinho. Você vem aqui e coloca um pouquinho de cola quente. Vou colocar a cola quente aqui. Pra eu certinho onde ele vai ficar. Tá? E aí você vem aqui. Tá vendo onde tem as célulaszinhas? E vai colocar um pouquinho, bem pouquinho. Aqui de cola quente. Ó, coloca um pinguinho aqui. Bem pouquinho mesmo. Pra não aparecer. Coloca um pouquinho aqui. O ideal é que você coloque bem embaixo da pérola. Ó, mais um pouquinho aqui. Tá? Pra quê? Pra que essa parte de baixo, ela fique grudada na parte de cima, né? Mais um pouquinho aqui. E por fim, mais um pouquinho aqui. Então, se você quiser colocar aqui embaixo dessa flor. Onde não for, onde não dá pra ver, tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui. Pronto. E aí, vai ficar grudadinho, ó. A parte daqui de trás do convite com a parte da frente. E aqui, gente, vai estar escrito, né? Nesse papel rosa, vai estar escrito todos os dados da festa, né? Aqui, se eu fosse fazer, eu faria com a fonte na cor rosa, tá? Você pode fazer na cor preta, dourada, na cor que você quiser. Eu faria na cor rosa escura, assim, que nem da flor. Tá? Acho que ia ficar bem legal. Então, é isso, gente. Tá terminado o nosso convite. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no meu canal, se você ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos.